Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca tem amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca tem amor tão grande assim Ele não desiste de você 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 Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza Desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca tem amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca tem amor tão grande assim A CIDADE NO BRASIL Não importa quem você é Não importa o que você vê Jesus conhece o seu E ele ou também Quantas vezes você caiu E tanto aceitar Mas a tristeza Ele te desespera e te quiser chorar Não importa onde você foi Se na escuridão da noite Ele abate o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreendeu seu caminhar O caminho a volta não canta sim Ele não desiste em você Ele se importa com você Ele compreendeu seu caminhar O caminho a volta não canta sim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele abate o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreendeu seu caminhar O caminho a volta não canta sim O caminho a volta não canta sim Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca tem um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca tem um amor tão grande assim. O que dizer nessa canção? O que ministrar nessa canção? Não tem o que dizer. O que você está cantando, a ministração que diz na canção, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, não importa quantas vezes você tem errado com o meu pecado. O que tem acontecido nessa tua vida, Ele não desiste de você. É uma coisa assim, muito fácil de falar e difícil de fazer. Porque a gente sabe disso, e acontece a primeira dificuldade, você começa a dizer, cadê Deus? Ele sumiu, Ele desapareceu, não adianta eu cantar, não adianta eu orar, não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu fazer nada, que Ele não vai me ouvir. Eu tenho uma coisa séria para dizer para você, que quando acontece isso, o diabo faz de tudo para fazer você fugir do foco. E a coisa que eu pedi essa semana realmente é isso, chega de você ser aquele coitadinho, chega de você ser aquela pessoa necessitada de carência afetiva, de ser uma pessoa que está sofrendo, está na dificuldade e fica, pô, está tão difícil, está tão complicado, não sei o que está acontecendo. Ao invés de você pensar isso, ficar de cabeça baixa, você tem que levantar a cabeça, olhar para os céus e ver que Deus, aquele que criou os céus e a terra, que trouxe Jesus para vir à terra e morreu esse seu terceiro dia. E você sabe que Ele está aqui essa noite, você tem que realmente entender que todas as dificuldades fazem parte da sua vida, da sua caminhada cristã. Então, quando você canta, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim, Ele se importa comigo. Para, chega, chega de ficar sempre o coitadinho da história. Você é filho do Deus vivo, aquele que criou os céus e a terra. Para com isso, para de viver, de querer viver, de querer as dificuldades, para de querer enfrentar as dificuldades de cabeça baixa. A gente de você vai o rei dos exércitos, aquele que não perdeu uma batalha, e você está indo com Ele, sabendo que você já venceu. Então, para de andar com um derrotado de cabeça baixa. E quando nós cantamos esse reforço novamente, você entenda o que você está cantando e viva o que você está cantando, porque Ele sempre está de braços abertos para receber o teu abraço. Então, pegue seus olhos nesse momento. E tenha um momento com Deus agora. Veja o que está passando pela sua vida, veja as dificuldades e comece a colocar Deus na sua frente. Porque o que Ele quer, é que você esteja disposto a dizer, Deus, vem até a mim, vem da minha frente, vem dessa batalha comigo. Andar com o deserto é difícil, quando mais sozinho. Então, vamos adorar ao Senhor. Ele não desiste de você. Declare com fé, igreja. Ele compreende seu caminho. O Senhor, quando me matei, isso aqui, 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 isso aqui para o céu. Ele não desiste de você. Adore a Deus com sua atenção. Faça que Ele quer, está perto de você. Faça, faça isso, declare mais uma vez. Faça, faça isso. Declare isso. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você.